O que é a aula de literatura brasileira do pré-caloro, o pré-vestibular da OEA? O tema da aula de hoje é a vida e a obra de um dos autores mais interessantes e também mais importantes da nossa literatura, o Augusto dos Anjos. Preparado então? Vamos conhecer em sequência episódios interessantes da vida do Augusto dos Anjos. Ele é paraibano e nasceu no Engenho Pautar. Olha a data, 1884. Interessante que o Engenho, o ambiente do Engenho vai ser um tema recorrente na sua poesia. Vez ou outra ele retorna ao Engenho, pelo menos na imaginação, e retrata o cenário em poemas bem interessantes. Depois ele foi fazer direito em Recife. Isso aconteceu em 1903. Ele estava com 19 anos de idade. E dizem que foi ali, na Faculdade de Direito de Recife, que o pessimismo do Augusto dos Anjos se acentuou. É ali que ele toma realmente a decisão de ser materialista e fazer uma poesia bem diferente dos poetas da época, enveredando pelo lado do materialismo, negando um pouco a existência divina do homem e enveredando pelo cientificismo, que era moda na Faculdade de Direito do Recife daquela época. Bom, como eu já disse a você, nasce a crença nas coisas materiais e, antes de se mudar para o Rio de Janeiro, ele já ganha ali, entre os colegas, a fama de poeta que misturava poesia com os aspectos científicos da vida humana. Ele vai para o Rio de Janeiro, isso acontece em 1910, está com 26 anos de idade e ele tem uma pretensão. Adivinha qual é? Primeiro, sobreviver no Rio de Janeiro à custa de aulas particulares. Adivinha, o camarada era professor de língua portuguesa. E, claro, publicar o livro que estava prontinho, fruto do seu talento, antes de ir para a faculdade e depois durante todo o período. A publicação do livro aconteceu, então, dois anos depois, 1912, e o título do livro, Eu. É a única obra do autor, naturalmente obra, que é diferente de tudo que você já viu ou leu em nossa literatura. E aí, pronto, vem a característica do livro. O que marca a poesia do Augusto dos Anjos é o vocabulário. É um tipo de palavra que não combina com poesia, mas ele é tão talentoso, tão genial, que terminou combinando. Você já leu o poema que fala de urubu, em vez de sabiá, ou de qualquer outra ave, outra ave, né, fala de urubu. Já leu o poema que faz homenagem a coveiro? Já leu o poema que fala de verbe, de sangue podre, de escarro, de cuspe? É essa a poesia do Augusto dos Anjos. Pode ter até uma receita. E, sem prova de vestibular, quando você lê um determinado poema, e pelo vocabulário, pelo palavreado, sentir vontade de vomitar, pronto, você está diante de um poema do Augusto dos Anjos. À primeira vista, parecia até que esse tipo de literatura não ia fazer sucesso. Mas acredite, o livro Eu é um dos mais lidos, tanto no Brasil, quanto fora do nosso país. Olha, o camarada também ganhou fama de hipocondríaco. Você sabia que, principalmente naquela fase da adolescência, ele se imaginava tuberculoso? Ele achava que era doente e ia ao médico repetidas vezes. Aí o médico examinava e dizia, não, você não tem nada, o pulmão está perfeito. Sabe o que ele não acreditava? Mudava de médico para ouvir o mesmo diagnóstico, que ele estava normal, que não havia nenhuma anomalia com o pulmão. Às vezes, diante de uma gripe, ele torcia exagero até sair sangue pela boca, corria ao médico dizendo, agora sim, agora estou tuberculoso. O médico avaliava e dizia, olha, é sangue da garganta, você está tossindo em demasia, passava um remédio para tosse e ele ficava bom. Sabe que o Augusto dos Anjos decepcionou a tuberculose, porque quando pegou uma penamonia, simplesmente não aguentou e morreu. Portanto, a fama de hipocondríaco não é só balela, está mesmo documentada na poesia do autor. Claro, a síndrome da tuberculose foi quem o levou a fazer essa peregrinação pelos médicos até adquirir a pneumonia e morrer. Parece que com apenas 32 anos de idade, para você ter uma ideia, como o camarada morreu bem jovem. Tranquilo? Quer uma amostra da poesia do Augusto dos Anjos? Vamos ler um dos poemas mais interessantes e também antológicos, aquele que está em qualquer livro de literatura. O nome é Versos Íntimos. Vamos lá. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Vamos aproveitar o poema Versos Íntimos e tecer comentários importantes para você que vai fazer prova de vestibular. Primeiro, o camarada gostava de sonetos. E gostar de sonetos é uma característica do parnasianismo. Olhe, na época parnasiana, para provar que era bom poeta, o camarada tinha que saber fazer sonetos com perfeição total. Augusto, então, apresenta em Versos Íntimos um soneto, dois quartetos e dois terceiros. Agora, a rima também é condizente com a perfeição formal parnasiana. Lembre que, naquela época, os poetas estavam presos à norma. E a norma era rimar, era metrificar. Tanto é que, faça uma experiência, se você pegar qualquer verso do poema Versos Íntimos e fizer aquela divisão, a famosa contagem das sílabas métricas, você vai encontrar dez. Portanto, até agora, pelo formato de soneto, pelas imãs e pela métrica regular, você tem um poema dentro do parnasianismo. Agora, sabe o que chama a atenção? Que aí é fora do parnasianismo? É tanto a ideia quanto o vocabulário. Primeiro, parece que a ideia é de pessimismo. Veja que ele diz, né? Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Aí ele está negando a solidariedade. Aí ele está negando o sentimento de ajuda ou de compaixão. Veja que ele diz que o homem é fera e sente necessidade de ser fera. Naturalmente, com isso, ele está mostrando o seu lado pessimista da vida, que é o que vai caracterizá-lo em toda a sua poesia. E, por último, note como o palavreado é insólito, é diferente, não é comum. Quando ele fala de escarro, né? A pedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Naturalmente, é um poema que você não teria coragem de declamar para a namorada. Aliás, pode fazer um teste, né? Se você declamar esse poema para a namorada e ela não sentir vontade de vomitar, pronto, é sinal de que não está grávida. Você economiza aquele teste de gravidez. É uma coisa boa, principalmente se estiver em crise. Tranquilo? Outro poema que é muito comum em prova de vestibular é o monólogo de uma sombré. Vamos ler comigo, interpretar? Olha o que ele diz. Com um pouco de saliva cotidiana, Mostro meu nojo à natureza humana A podridão me serve de evangelho Amo o esterco, os exíduos ruins dos quiosques E o animal inferior que ura nos bosques É com certeza meu irmão mais velho Agora pare para pensar Quantos poetas da nossa literatura Fizeram declaração de amor à merda? Eu acho que só o Augusto Quer ver? Tente entender o que ele disse Com um pouco de saliva cotidiana Mostro meu nojo à natureza humana A podridão me serve de evangelho Portanto, o guia do camarada A bíblia que ele segue na vida É a podridão É como se nós todos estivéssemos cercados Não de beleza Não de pureza Nem de qualidades superiores Mas de podridão Aí quando ele diz Amo o esterco Pronto, está aí a declaração de amor Que ele faz a merda Isso você não pode ignorar Amo o esterco Os exíduos ruins dos quiosques Para você ter uma ideia Quiosque ao pé da letra são privadas É que na época do Augusto As casas não tinham banheiro dentro da própria casa O camarada andava naquela trilha Às vezes até coberta Até um quiosque de nome privada E ali fazia as necessidades fisiológicas Ele diz O animal inferior que ura nos bosques É com certeza meu irmão mais velho Portanto, ele está dizendo Que não descende de Deus Do Espírito E talvez nem mesmo da união normal Entre o homem e uma mulher Mas que ele é puro animal Você sabe que animal inferior que ura nos bosques É uma referência a lobo, por exemplo E é daí que ele acha que provém Toda a sua origem Tranquilo? E agora você vai conhecer A declaração de amor ao couveiro Olha como camarada é muito estranho Já fez declaração de amor ao esterco E agora declaração de amor ao couveiro O poema chama-se Último Credo E é só um pedacinho É só uma amostra Para tecer comentários importantes com você Olha o que ele disse Perceba que o poema é rimado Ou seja, você viu que adultério rimou com cemitério E rum rimou com comum Que tipo de rima você acabou de ler? Vamos olhar? Olha, já entendeu o que é rima pobre? É quando as palavras que rimam têm a mesma classe gramatical Portanto, quando você leu, por exemplo Adultério, que é um substantivo E cemitério, que também é substantivo Você acabou de perceber a rima pobre Tranquilo? E qual é a diferença da pobre para a rica? Você já deduziu A rica é a que ocorre entre palavras de classes diferentes Portanto, quando ele rimou rum Que é um substantivo Com comum, que é um adjetivo Aí temos a famosa rima rica Mas vamos atrelar isso a um movimento da literatura Quem tinha essa preocupação de modo excessivo? Naturalmente os poetas da época parnasiana Portanto, prepare-se para olhar para o Augusto E entender que ele publicou o livro Eu em 1912 Portanto, em pleno pré-modernismo Mas é possível encontrar na poesia dele Tanto traços do parnasianismo Quanto do simbolismo E os traços do parnasianismo São esses, de rima perfeita Ou, às vezes, no poema inteiro A predominância da rima rica E, claro, a preferência exagerada Pelo modelo chamado soneto Tranquilo? A poesia do Augusto é estranha Até pelos títulos dos poemas que ele escolhe Como é o caso de O Morcego Vamos ler? Meia-noite, ao meu quarto me recolho Meu Deus, este morcego E agora verde Na bruta ardência orgânica da sede Morde-me a guela Ígneo e escaldante molho Vou mandar levantar outra parede Digo, ergo-me a tremer Fecho o ferrolho E olho o teto E vejo ainda igual a um olho Circularmente sobre a minha rede Pego de um pau Esforço os faços Chego a tocá-lo Minha alma se concentra Que ventre produziu Tão feio pato A consciência humana É este morcego Por mais que a gente faça A noite ele entra Imperceptivelmente Em nosso quarto Olha, vamos de novo olhar A composição do poema Primeiro, soneto Todos nós sabemos que o soneto Tem dois quartetos E dois tercetos Depois veja A coisa da rima Veja como recolho Rima com olho Vede com sede Parede com rede Ferrolho com olho Todo ele num esquema de rima De perfeição Isso é parnasianismo Agora, a temática é muito interessante Porque contém a metáfora final De que o morcego É talvez Ou seja talvez A nossa consciência Então, na verdade Por mais que nós Tentemos, né Afastá-la À noite Essa consciência Imperceptivelmente Está dentro de nós Ou dentro do nosso quarto A temática também É muito diferente Da tradicional Porque você já tem poema Na literatura Falando de muitos animais Normalmente aqueles domésticos Aqueles com quem o homem convive No aconchego da família Ou do lar Mas você não tem história De gente convivendo com morcego Você não tem história De gente convivendo com Esses animais Que praticamente Estavam fora da poesia Até a chegada Do poeta Augusto dos Anjos Tranquilo? Vamos conhecer um soneto Que tem a ver com a própria vida Do Augusto dos Anjos É a famosa metáfora O camarada diz umas coisas Mas quem sabe A biografia dele Sabe do que ele está falando É a famosa Árvore da Serra Vamos ler? As árvores Meu filho Não tem alma E esta árvore Me serve de empecilho É preciso cortá-la Pois meu filho Para que eu tenha Uma velhice calma Meu pai Por que sua ira Não se acalma? Não vê que em tudo Existe o mesmo brilho? Deus pôs almas Nos cedros Nos junquilhos Esta árvore Meu pai Possui minha alma Disse E ajoelhou-se Numa rogativa Não mate a árvore Pai Para que eu viva E quando a árvore Olhando a pátria serra Caiu aos golpes Do machado bronco O moço triste Se abraçou com o tronco E nunca mais Se levantou da terra Bonitinho o poema, né? Mas sabe que tem uma história Por trás Que não é tão bonita assim Dizem que essa árvore Na verdade Simboliza A primeira paixão Do Augusto dos Anjos Morava na fazenda Lembra? Da fazenda Pau d'Arco No interior E era uma época De seca E as pessoas Começaram a passar Em frente à fazenda Pedindo ajuda Pedindo água Pedindo comida E principalmente Pedindo emprego Mas quem mandava Na família Não era o pai Do Augusto Era a mãe Do poeta A fazenda Era dela Aliás A riqueza Da família Provinha Da mãe E não Do pai Foi bem Quando o Augusto Bateu os olhos Numa garota Quase a mesma idade Do Augusto Dois então adolescentes Ele viu que era Uma garota magra Meio sofrida Andando a pé Com fome Com sede Mas essas coisas De amor Não escolhe cara Ele gostou da garota Chamou o pai particular E pediu ajuda O pai disse Deixa comigo Acho que sua mãe Não vai gostar Quando descobrir Mas eu vou amparar Essa família Então o pai Deu emprego Para a família toda E o Augusto Logo logo Estava mais íntimo Da menina Que foi Engordando Ganhando cores Ganhando novas formas E como ele previu Era uma moça bonita Quando a mãe Descobriu Toda essa história Vendo que a garota Era pobre E o Augusto Era de família Rica e tradicional A mãe Além de mandar A família toda Embora Demitida O pai E por consequência Acabar com o romance Dizem que ela mandou Dar um castigo Na moça Mas o castigo Foi exagerado E a moça morreu Não se sabe bem Se morreu Por conta Da surra Do castigo Que levou Ou até por conta De outras doenças A verdade é que o Augusto Passou a culpar a mãe Por conta disso E na verdade Na poesia Ele troca Não faz o poema Sobre uma moça Mas faz o poema Sobre uma árvore Por isso que ele diz Meu pai Não mate A árvore Porque essa árvore Contém Possui Minha alma E depois no fim Ele diz Caiu aos golpes Do machado Bronco A árvore O moço triste Se abraçou com o tronco E nunca mais Se levantou da terra Só que era paixão De adolescente Claro que o Augusto Dos Anjos Depois foi para a faculdade De direito do Recife Como você já sabe Ali terminou Se apaixonando Casou-se Foi embora Para o Rio de Janeiro E até Veio um filho Que morreu Logo depois Portanto Esse poema A árvore da serra Tem ligação sim Com a vida íntima Do poeta Tranquilo? Mais um poema Autobiográfico Psicologia de um vencido É a vida do próprio Augusto Vamos ver se você vai gostar Do poema Eu filho do carbono E do amoníaco Monstro de escuridão E rutilância Sofro desde A epigênese Da infância A influência Amado e signo Do zodíaco Profundissimamente Hipocondríaco Este ambiente Me causa repugnância Sobe-me a boca Uma ânsia Análoga à ânsia Que se escapa Da boca De um cardíaco Já o verme Este operário Das ruínas Que o sangue Podre das carnificinas Come E a vida em geral Declara guerra Anda a espreitar Meus olhos Para roê-los E há de deixar-me Apenas os cabelos Na frialdade Inorgânica Da terra Novamente Um soneto Vá anotando Como a poesia Do Augusto Dos anjos Pertence ao parnasianismo Pelo aspecto formal Veja as rimas Todo o poema Com rimas Perfeitas Naturalmente E a métrica Eu estou deixando Por sua conta Mas se você pegar Qualquer verso E fizer a contagem Correta Das sílabas Métricas Você vai ter Dez sílabas Mas sabe o que chama A atenção? É o pessimismo Olha como o camarada Diz que não é Filho de Deus O filho normal De um homem E de uma mulher Ele diz que é filho Do carbono E do amoníaco Portanto está negando A sua existência divina Ou origem divina E dizendo que tem Uma existência Ou uma origem Química Ou uma origem Científica Tranquilo? Outra coisa que ele diz E chama a atenção É o pessimismo Com relação Ao que vem Depois da morte Olha o que ele diz O verme Este operário Das ruínas Que o sangue podre Das carnificinas Come E a vida Em geral Declara guerra Então o verme Já anda Espreitar Os olhos Do Augusto Dos anjos Mesmo antes De o poeta morrer E há de deixar Na frialdade Inorgânica Da terra Apenas os cabelos Com isso Sabe o que você Pode deduzir? Que para o Augusto Depois da morte Não vem mais nada Não há a lógica De céu Nem de inferno E naturalmente A lógica De uma alma Ou de um espírito É um dos poemas Muito interessantes Bem representativos Do poeta Do Augusto Por conta Do palavreado Por conta Naturalmente Dessa mensagem Pessimista E dessa Origem do homem Que deixa de ser A origem divina E passa a ser Uma origem Científica Tranquilo? Que tal conferir Se você entende Mesmo da vida E da obra Do Augusto dos Anjos Chegou a hora Das aplicações E quero apresentar Para você Uma questão do Enem Olha a proposta A poesia De Augusto dos Anjos Revela aspecto De uma literatura De transição Designada Como pré-modernismo Lembra a época Em que a obra Do poeta Foi publicada 1912 Com relação A poética E abordagem Temática Presentes No soneto Identificam-se Marcas Dessa literatura De transição Como? Olha, primeira forma De soneto É verdade que o Augusto Gostava dessa forma Isso você já descobriu Na aula de hoje Mas olha uma dica importante Sabiam que o pré-modernismo Não tem nada a ver com soneto? Ou seja, o pré-modernismo É prosa Quem lembra de alguma obra Do pré-modernismo? Pode ser Canaando Graça Aranha Pode ser Os Sertões De Euclides De Euclides da Cunha Mas são romances Não são livros De poemas Olha, quando fala de soneto Você já sabe que são dois quartetos E dois tercetos Tranquilo? Isso é coisa que você já domina Quando fala de parnasianismo É o período literário Que mais cultivou o soneto Na nossa literatura Ainda o parnasianismo É o período que valoriza a métrica Que valoriza as rimas E naturalmente valoriza O vocabulário requintado Quando você fala de pré-modernismo Aí é o predomínio da prosa Romance, né? E não poesia Não métrica Não rima E falando do Augusto dos Anjos Ele é o único poeta do pré-modernismo Portanto, falou de poesia Dentro do pré-modernismo Só mesmo o Augusto dos Anjos Com a obra Eu E ainda você sabe Que ele tem influência Do parnasianismo E tem influências Do simbolismo Por isso, quando você lê a letra A Tende a considerá-la Uma letra absurda Tranquilo? Na letra B de bola O empenho do eu lírico Pelo resgate da poesia simbolista Manifesta em metáfora Como monstro de escuridão e rutilância E a influência amada Dos signos do zodíaco Olha, na verdade, de novo Algum aspecto do simbolismo Na poesia do Augusto dos Anjos Mas não é retorno Não é tentativa de imitar E nem de copiar o simbolismo Para você entender melhor Da poesia simbolista É bom lembrar que Não foi valorizada Ou revalorizada no pré-modernismo Não faz parte das características Do pré-modernismo Voltar, retornar A poesia simbolista Número 2 Simbolismo é a presença do misticismo E da musicalidade Entenda misticismo como religiosidade Ainda sobre o simbolismo É a época de dois poetas famosos O Cruz de Sousa e o Alfonso de Guimarães E a poesia simbolista Foi revalorizada do modernismo Olha o detalhe Não foi no pré-modernismo Mas no modernismo Na segunda fase E graças ao empenho da Cecília Meirelles E a metáfora Que é a comparação sutil Claro que está presente Na poesia do Augusto e dos Anjos Mas não é uma característica exclusiva Nem do simbolismo Nem do panasianismo Nem do pré-modernismo Porque é característica comum Em todos os movimentos da literatura Portanto não é a letra B Tranquilo? A letra C fala da seleção lexical Emprestada ao cientificismo Como se lê em carbono e amoníaco Epigênese da infância E frialdade inorgânica Que restitui a visão naturalista do homem Sabe que a letra C só está errada Por conta dessa visão naturalista do homem? Porque na literatura Quando se fala de visão naturalista É um retorno ao arcadismo É o homem vivendo em contato com a natureza Sem agredi-la Em harmonia com ela E não é essa a preocupação Nem da poesia do Augusto e dos Anjos E nem da literatura pré-modernista Por isso que eu coloquei ali para você Visão naturalista do homem É o arcadismo É o mito do homem natural A vida simples em contato com a natureza Em oposição à vida urbana O naturalismo é o movimento da literatura Que é o homem dependente do evolucionismo Da hereditariedade e das leis científicas E ainda sobre o naturalismo É a valorização do comportamento patológico do homem A loucura, as taras sexuais O incesto, o homossexualismo Todos esses temas viraram moda Em um período da literatura Chamado naturalismo Cujo representante maior Anote aí É o Aloysio Azevedo Tranquilo? Letra D A manutenção de elementos formais Vinculados à estética do parnasianismo E do simbolismo Dimensionada pela inovação Na expressividade poética E o desconcerto existencial Olha, estamos diante da letra correta É uma questão difícil Por isso eu estou comentando letra por letra com você Mas na verdade nós já sabemos Que a poesia do Augusto dos Anjos Ela é uma mistura de três movimentos Retorno ao parnasianismo Porque ele não viveu na época do parnasianismo Viveu um pouco depois Na época do pré-modernismo Ele termina aproveitando Algumas características do simbolismo O misticismo, por exemplo Mas não aquele misticismo Religioso, né Aquele do Augusto dos Anjos Do Alfonso de Guimarães E do Cruz de Sousa Mas aquele misticismo Que se choca até com o materialismo E claro, né A inovação na linguagem Ou na expressividade É aquele vocabulário Inédito, insólito Que você já viu aqui comigo E principalmente aqueles Tomados de empréstimo Às leis científicas Na letra E É a ênfase no processo de construção De uma poesia descritiva E ao mesmo tempo filosófica Que incorpora valores morais E científicos Mais tarde Renovados pelos modernistas Sabe que a letra Não é de toda errada Mas há um equívoco É que os modernistas Naturalmente Não aproveitaram Esses valores morais E científicos Nem da poesia Parnasiana E nem do movimento Chamado naturalismo Então na verdade O modernismo Ele vai apresentar Outros valores Ele vai valorizar A liberdade A criatividade Não importa O que o poeta vai fazer O mais importante É a mensagem Não a forma Não os modelos Anteriores Que estavam Digamos Viciados Na literatura Meu amigo Minha amiga Quero agradecer muito A sua presença Na aula de hoje E convidá-lo Para a nossa próxima aula De literatura Porque quanto mais você ouvir Quanto mais ler Quanto mais repetir Quanto mais fizer exercícios Mais preparado você estará Para a prova de vestibular Até o nosso próximo encontro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto